E salve, salve galera do unboxing geral, acho que eu tô meio sumido né cara, tá uma correria danada, muita coisa acontecendo, mas vamos que vamos, fazendo, andei falhando com vocês aí, que acabei fazendo uns unboxings que não apareceram tá, mas tudo bem, vamos filmar aqui e vamos gravar um unboxingzinho, o que acontece é o seguinte, eu compro muita coisa pela internet, chegam umas coisas do tipo, poxa, shampoo, sabonete, vou fazer unboxing disso daí né cara, menos que vocês queiram né, mas enfim, vou fazer um rápido unboxing aqui também, que não tem muito mistério, mas isso aqui é da categoria também, coisas que eu acho baratas na internet, compro, e que acabam sendo também, sei lá, legais, e vale a pena, mas isso aqui eu acho que entra mais pra categoria, coisas que eu compro e que são baratas mesmo, que valeu a pena, tá caro. Vixe, eu achei uma promoção no submarino, de uma loja, que eles estavam vendendo pilhas aí, as pilhinhas da Panasonic aqui, olha que maravilha, tá, mas assim cara, saiu 5 pacotes de 4 pilhas, deixa eu ver aqui se consigo até mostrar pra vocês, 5 pacotes de 4 pilhas cara, e vamos contar aqui bem certinho, 1, 2, 3, 4, 5, tá, por 5 reais cara, vocês não vão nem acreditar, 5 reais é 5 reais, eu quero ver a nota fiscal do negócio, já usurpei a nota fiscal, já usurpei a nota fiscal, aparecia em algum lugar aí, e cara, pô, por 5 reais, frete grátis, cara, é pilha pra caramba, fala aí, é pilha pra caramba, então tem aí ó, tem pilha pra todo mundo, é, da Panasonic, dá pra usar bastante, controle remoto, não tem mais problema com relação a ter, é, falta a pilha, né, é, e tá, tá tudo certo aí cara, eu falei, eu vou fazer o que cara, eu paguei 5 reais, paguei 1 real em cada uma, tá, 1 real em cada um desses caras aqui, praticamente, bicho, é, foi do submarino, é, submarino prime, e eu pensei que não ia dar certo, né, que eu não ia receber o, 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 o produto, por causa do valor, parecia promo bug, a gente fala, né, mas não foi promo bug não cara, realmente a empresa tava vendendo, tava queima de estoque, agora uma coisa importante que eu queria verificar cara, não adianta nada tá vencido, né, é, é, pilha Panasonic, tá, 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 ó, 1 real e 30, até o valor aqui, ah, cadê a data de validade, mas não tá vencido não cara, acho que não tá vencido não, é, não achei tão fácil quando eu imaginaria não, a data de validade aqui, tá, 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 recarregável, mas não é recarregável, óbvio né, Panasonic provavelmente deve estar aqui debaixo do negócio, mas tá aí cara, funcionar, vou abrir depois testar, é, mas valeu a pena né cara, pô, 1 real cada uma, valeu muito a pena, beleza galera, um boxezinho rápido aí só pra gente brincar e ver que também dá pra comprar pilha barata pela internet, é isso aí, um abraço, beleza pessoal, até o próximo unboxing, tchau, tchau, não esquece de curtir aí, hein.